Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim e eu desejo que sim, que estejam todos bem. Gente, hoje eu vou dar continuidade ao trabalho em grafite com a Rosa. No último vídeo aqui na nossa playlist, desenhando com grafite e agora desenhando com grafite e nanquim, breve viram vídeos com nanquim, eu mostrei para vocês como tirar o desenho a partir da grade quadriculada e ensinei vocês a construírem a própria grade quadriculada de vocês. Bem, e aí eu, como exemplo, tirei o desenho dessa rosa, que é uma fotografia minha. E aqui está o desenho, né? Eu fiz as melhorias, apaguei as linhas que estavam em volta dela, né? Deixei as outras para que vocês percebam e os números e fiz algumas melhorias. E uma dica que eu dou com relação a gente tirar um desenho ou fazer uma pintura a partir de uma fotografia, é que você pode melhorar a fotografia ou tirar elementos da fotografia e acrescentar outros. Vocês viram que eu fiz isso no vídeo do passarinho. E normalmente é assim que nós construímos muitas vezes as nossas pinturas, nossas telas, né? A maioria dos artistas fazem assim. É preciso que a foto fique muito boa e seja excelente para que a gente siga ela na íntegra, né? Normalmente existem algumas coisas que na hora de pintar ou desenhar isso não fica muito bem. Então, por exemplo, aqui, né? Então, eu tenho aqui um jogo de folhas no caule dessa rosa, que ao desenhar isso, eu vi uma certa... Gera uma certa confusão aqui nesse meio, porque existe uma outra folha sobrepondo as três. Nessas horas, é isso que você pode fazer. Então, veja só, o que eu fiz? Então, eu trouxe a folha, eu fiz o desenho da folha, só que eu tirei a folha do meio, para tirar a confusão, e fiz visível o talo, né? Isso gera uma harmonia melhor depois, quando você vai pintar, colorir ou desenhar. Eu vou fazer esse desenho, a princípio, eu acredito, né? Usando o 4B, o 2B e o 8B, tá? Também separei a minha lapiseira 07HB, a borracha da Tombol Fina, né? Mas vou deixar uma maior, bem macia aqui da Tris. Dois limpa-tipos, um mais fino e o mais grosso. Número 2 e número... Hã? Número 9, né, gente? Ou é 6? Hum, sei lá. Número 6? Acho que é 6. E um pincel para, se eu usar a borracha, evitar passar o dedo. Sempre evitem o dedo nos trabalhos, porque já falei, né? Solta gordura. Então, eu tenho aqui um guardanapo, na qual eu vou apoiar minha mão em cima, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, pessoal, no dia seguinte, para vocês verem, né, que tem desenhos que precisam de algumas horas, né, e a rosa está aqui, está saindo, aí ontem eu parei ela, né, porque já estava escuro, sem a luz natural, e agora eu vou dar continuidade aqui ao talo. Né, com um cafezinho, ó lá, é de tarde, né, então, vamos lá que é para essa rosa ainda estar hoje no canal aí com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. então a gente depois de algumas horas dividido em dois dias aqui está a nossa rosa e gente a grafite ela tem seus encantos é fascinante trabalhar com o grafite chega uma hora que você fica assim tão absorvido que você tem que não basta para parar o desenho né mas a gente sente quando está na hora de acabar é igual uma tela você sente quando não tem mais o que mexer nem fazer e ela está concluída e é isso tá é depois no finalzinho coloquei os detalhezinhos dos espinhos que a roseira tem também deixei para o final a pontinha das folhas e tá aqui tá faça um desenho treinem também o desenho é fundamental um beijão e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Amém.